Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Sonic Generations. Jogo aí na sua versão do PC. Bom galera, no nosso último vídeo nós concluímos a Seaside Hill e agora nós temos os desafios para pegar as chaves para ir até o chefe, né? Eu sei que é chato, mas eu gostaria de pedir pra você deixar seu gostei. Se possível galera, por favor, deixem o like. Vamos tentar chegar aí aos mil gosteis nesse vídeo, que isso ajuda muito, certo? Pra vocês não ter noção de como isso ajuda o canal, porque divulga pra muita gente com seu like. Porque aí fica mais fácil achar o canal nas pesquisas. Bom, vamos começar então aqui os nossos desafios. E vamos ver qual é o desafio dessa menininha aqui, né? Vamos ver Kryn, mão ajudante. Os únicos anéis são os que Kryn joga pra você. Chegue na meta a tempo. Ok, vamos lá. Uma corrida. Escapar da cidade. E ela vai mandar os anéis, né? Quando eu precisar. Não tem outros anéis. Então tipo, eu tenho anéis limitados pra utilizar. Então basicamente é melhor eu não ficar gastando as coisas por nada, né? Ihuuu! Ihuuu! Nossa, velho! Tem que chegar em quanto? Ah, não tem bem uma meta, né? É mais questão de que se eu chegar... Chegar num tempo legal, tá ótimo, né? Dá pra concluir o desafio, pode chegar em qualquer tempinho. Achei que tivesse uma meta, tá ligado? E quando chegarmos na meta, vamos dobrar a meta. Hum, é mesmo? Tá, vamos lá. E tem muita inimiga pra cá. Tem que ir rápido. Rápido! Ah, eu podia ter pego um negócio ali pra acelerar muito mais. Pera. Isso mesmo, amiguinhos. Muito bem. É isso aí, é isso aí. Miau, é isso aí. Corre! Vamos pegar um anelzinho ali pra pegar mais corrida. E agora é pra lá, né? Ai, meu Deus. Ai, como assim? Tá, peguei um anel. Beleza. Hup, hup! Apertar os três. Uno, dois, três. Pela parede agora, moleque. A bocanha, garoto. Hum, terminei. Nossa, e um e vinte e três ainda. Peguei rank S. Tentar de novo? Não, obrigado. Consegui, cara. Primeiro desafio concluído. Vamos pegar a primeira chave. E vamos buscar as próximas, né? Tá, aqui já foi. Vamos mais pra trás agora. Correndo na velocidade do som Eu vou correndo porque é muito bom Quero ver o que esse cara faz aqui. Hum, mestre da camuflagem. Apenas o holofote pode revelar o ispio. Enfrente-o e chega na meta a tempo. Ok. Tudo bem. Enfrentar esse ninja, então? Eu não entendi o que ele falou. Eu preciso pegar ele, né? Tome. Primeiro golpe foi. Vai ficar indisível. Toma, palhaço. Muito burro. Muito trouxa. Tome. Venha. Quero venha. Ninjinha ninjutsu é um ninjão. É nós que correm do chão. Peru que esse peru que no. Cadê esse ninja? Ah, tá ali. Camuflagem? Tu quer palmito? Ai. Tome. Ele falou como ousa, né? Sei lá. Ousando, cara. Tem que ser ousada hoje em dia, não é mesmo? Não vamos cair para as falsianes. Como é que é? Isso mesmo. Arte ninja. Camuflagem, né? Mas a tua camuflagem é muito ruim, cara. Vem o holofote e acabou a tua camuflagem. Fica se achando aí. Mas na verdade é um fraco. Como é que é? Isso mesmo. Aposto que estava bem perto e eu perdi porque eu não consegui subir ali. Não, estava longe ainda. Deixa eu ver. É. Não ia dar mesmo assim. Ninja orto, camuflagem. Caraca, agora não vai parar? Pegamos. Agora. Caraca, quero ver como é que eu vou chegar lá em cima. Então eu tenho que fazer ele virar de novo. Caraca, eu não pego ele, velho. Caraca, eu não pego ele. Nossa, mano. Toma, palhaço. Agora terminou. Pelo menos consegui rankear. Segundo desafio concluído. Vamos lá. Mais uma chavezinha. Com o terceiro desafio a gente abre o boss. Vamos ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa. E aqui em cima? Né, nada. Niente suene por que parole. Então vamos mais para a direita. Deve ter um bem aqui. Vamos ver. Cadê a chave? Oh, 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 oh. Leão, oh, oh, oh. Coisa de nerd. Oh, 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 oh. Começou o zoeirão. É, porque aqui eu só tenho duas, né? Abre-te. Sésamo. Eu quero ver onde é que está a esmeralda do caos também, né? Esmeralda é osso, né? Será que não tem mais nada para lá, cara? Eu não estou vendo essas... Essas chaves que eu preciso. Tem uma esmeralda ali. Como é que eu chego no shadow? Não chega. Chego sim, cara. Tem que ter uma maneira de chegar nele. Espera aí. Tem que ser aqui, né? Isso mesmo. Vamos ver o que o shadow quer. Finalmente está aqui, Sonic. Não sei onde estamos. Não que eu me importe. Aqui é que eu vou acabar com você. Batalha de rival. O shadow é demais, cara. Eu gosto muito desse personagem. Tá, beleza. Tem que coletar os núcleos de energia, então. Mas tem que pegar antes que o shadow, né? Caraca, ele é muito rápido. Mas eu sou mais. E quem não trampa vai ficar para trás. O barato é louco, mas tem hora que eu sou mais. Vai, Sabrina. Peguei. Carreguei o primeiro. Primeiro golpe carregado. Mas eu tenho que chegar. Não fuja de mim. Bloquinho de energia. Não é um bloco, cara. É redondo. Ah, ele pegou, né? Ou não. Sumiu. Sumiu. Saia. Caraca. Ele me atrapalha demais, velho. Esse é o dever dele. É ter rival, né, cara? Tá muito longe, cara. Eu tava quase lá. Peguei. O poder de Sonic aumentou. Beleza. Vamos bater nos meteoros. Meteoros. Acerta ele. Quanto de HP esse cara tem? Uhul. Caraca, é muito boa essa música. O poder de Sonic aumentou. Não parece, cara. Tome. Corre lá. Vamos lá, cambada. Precisa pegar mais uma vez os bagulhos. Acha que a luta é fácil? Acha que eu sou Metal Sonic, seu palhaço? Não valeu a pena aquilo ali. Eu fiz. Não valeu a pena. E, e. Não valeu a pena. E, e. Sou pescador de ilusões. Pescador. Pescador. Tu me impede de fazer as coisas, né? Seu chato pé de chinelo. Peguei. Mais um só. A gente joga meteoros de novo. Espero que não seja três vezes, Fanny. Mas eu acho que com eles é só duas. Porque são batalhas mais complexas. Cara, às vezes eu giro o analógico e ele não faz as manobras. Isso é muito bugado do controle do jogo. Mas tudo bem. Eu me viro. Cadê os anéis? Aqui. Será que isso aqui é mais rápido? Sei lá, não tô nem vendo onde é que tá o bagulho. Ah, tá bem longe. Puts, eu achei que eu tinha passado, tá ligado? Saia! Peguei. É hora do Super Sonic. Vou acertar ele com meteoritos para desacelerá-lo. Uno. Dos. Três. Quatro. Ah, jogo ruim. Cinco. Seis. E sete. Agora eu vou pegar. Vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar esse moleque. Não consigo? Não consegue, né? Não, não consigo. Pega aí, não vai acabar isso aqui não? Será que são três vezes que eu tenho que enfrentar ele? Pode ser, né? Ou eu tô fazendo errado. O que é mais provável ainda. Se eu estiver fazendo errado, faz sentido. Por que que não tá indo, tá ligado? Por que que não tá indo? Eu não sei. Eu não sei. Eu fiquei sem anel. Sonic and the Secret Rings. Corre na velocidade da luz. Beleza. Mais um. Cara, esse inimigo aqui deve ser mais demorado de enfrentar do que o boss do jogo, tá ligado? O boss do capítulo, digamos assim, né? Demora. Vergonha. Muita vergonha. Pega ele. Pega, Jotoban. Pedala, Robinho. Vai, monstro. Nossa, agora eu fiz umas manobras épicas. Sai, Shadow. Eu tô de menor e você não pode me bater. Vai, 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 vai. Vamos, quase. Tá quase. Ele pegou? Ele pegou. Droga. Ele pegou um. Isso é perigoso. Eu não posso deixar mais essa criatura nefasta ficar com as coisas que me pertencem. Hanauta Sancho. Consegui. Tá. Agora eu tenho que derrotar ele. Depois eu desacelerar pra acabar com ele. Aliás, eu tava fazendo certo. Então deve ser três golpes mesmo. É, nós que dá as beiradinhas, cara. Perfeição, cara. Mais perfeito? Mais perfeito? Eu acho que não dá. Tô quase. Cara, como é que ele tem tanto boost? Eu preciso de mais. Eu acho que a gente só... Eu só vou conseguir alcançar ele aí depois. Toma. Não acabou ainda? Caraca, que infinito. Velho, eu já dei três hits nele. Será que são quatro nessa bagaça? Você é louco. Tá osso aqui, cara. Tá osso. Não consigo nem fazer uma curva direito, né? É porque você é lixo. Vai. Sabrina. Beleza. Falta um. Cara, sério. Se não matar nessa quarta vez, eu vou ver o que eu tô fazendo de errado. Porque eu tenho que tá fazendo algo de errado pra não tá indo. Eu vou nessa explicação, né? Vai pelas paredes, monstro. Que nem o Homem-Aranha, monstro. Homem-Aranha. Na manhã do filme, é o melhor Homem-Aranha que existe. Que susto. Eu achei que o Shadow tinha pego. É por isso que eu fiquei calado. Sai daqui. Para de me bater, moleque. Vai. Caraca, velho. Peguei. Beleza. Agora eu tenho que derrotar ele. Pelo amor de Deus. Olha o tempo dessa batalha. Tá demorando demais. Tá mais demorado que a minha batalha contra o Robotnik. O robô do Robotnik, né? Naquele último vídeo ali. Que eu enfrentei o boss. Tá osso. Cê é louco. Pelo menos a trilha sonora é boa. Imagina se fosse chato, tá ligado? Seria um jogo muito tedioso. Claro, não é o melhor tipo de batalha que teria para fazer, mas... Eu acho bom. Toma! Beijinho no ombro. É... Sonic wins. Rank B. De tabão. Rank Red de tabão, né? E vamos pegar a esmeralda do caos. Mais uma esmeralda do caos para mim. E a outra vem do chefe, né? Bom, pessoal. É isso que eu queria mostrar para vocês. É isso aí, então. Muito obrigado. E até o meu próximo vídeo de Sonic Generations. Até mais. Fui!